Fala galera, eu gravei um vídeo há um mês com o seguinte título né, como orientar os meus filhos e netos sobre videogames, como é que eu poderia instruir os meus filhos e netos, eu gravei esse vídeo em condições extremamente precárias tá gente, eu tava em viagem pro Rio de Janeiro, o áudio desse vídeo tá bem complicado, eu vou deixar inclusive o link dele aqui nos comentários, mas como eu prometi pra vocês e a gente tá fazendo os conteúdos aos poucos aqui no canal, eu ia apresentar um conteúdo acadêmico a respeito dessa questão das crianças, que é um livro que foi disponibilizado de graça por diversos pesquisadores e pela psicóloga Ivelize Fortin, é um livro bem bacana, ele tá de graça na internet, você só tem que fazer um pequeno cadastro, eu vou deixar o link aqui pra vocês baixarem o livro na rede, mas é esse livro aqui, o que as famílias precisam saber sobre games, um guia para cuidadores de crianças e de adolescentes. O livro é grande tá gente, ele tem 133 páginas, eu não pretendo ler todas as páginas deles, mas eu vou separar pra vocês dois capítulos, o capítulo número 3 e o capítulo número 4, vamos ver aqui esse primeiro texto aqui, que é da Maria Tereza Alencar Lima e da Ivelize Fortin, existe um melhor momento pra deixar as crianças interagirem com celulares e tablets? E quanto aos jogos digitais? Pra você entender tudo sobre esses assuntos, primeiro eu recomendo que vocês sigam essas pesquisadoras nas redes sociais, que vocês repercutam tudo o que elas fazem, não esquecendo de se inscrever de graça aqui no nosso canal, e também de deixar uma curtida no seu vídeo, pra que mais pessoas possam acompanhar tudo o que a gente anda fazendo por aqui. Vamos ler esse artigo aqui que é bastante interessante dentro desse livro. Essas perguntas são frequentes entre os pais, crianças de todas as idades podem se interessar por jogos, livros digitais, aplicativos interativos, entre outros. Cabe lembrar que as crianças têm acesso aos jogos em diferentes fases do desenvolvimento, mas que os pais são os modelos de comportamento e os responsáveis pelo acesso e pelos hábitos infantis. Então, atentem para os itens a seguir. Ó, elas fazem uma... elas elencam de uma maneira muito clara, inclusive por idade. Olha só, bebês menores de 24 meses. Os aparelhos são bastante contraindicados. Vamos entender o porquê. A exploração do mundo é tarefa fundamental do bebê, utilizando seus recursos perceptivos, sensoriais e motores, o que deve ser estimulado com limites de segurança. Jogos digitais não fazem sentido para eles, e os aparelhos servirão para o bebê agarrar, sugar, bater, virar e mexer, ou seja, conhecer a maneira dele, os objetos. Portanto, são mais valiosos móbiles, chocalhos, panelas e potes coloridos, objetos de encaixe que possam empilhar, encher ou esvaziar e experimentar do sabor à forma. Quando o bebê vai conhecendo o mundo, também vai reconhecendo a si mesmo, espaço físico para poder sentar, engatinhar, dar os primeiros passos. Tudo isso é importante para fixar a atenção do olhar na tela e coordenar a visão e bracinhos para adicionar qualquer botão. É na interação com o meio ambiente que os bebês podem aprender, com o auxílio de brinquedos, noções de tamanho, forma, som, textura e o funcionamento das coisas. Brinquedos que façam sons e barulhos que se movam, blocos grandes de encaixe, brinquedos com rodas e brinquedos para areia são excelentes estímulos. Eles devem ser atrativos coloridos, variados em textura e peso, para manter o trabalho de estimulação dos sentidos e do pensamento. Prefira brinquedos de puxar, empurrar, girar e empilhar. Pode ser desde uma garrafa pet até carrinhos e bonecos construídos com sucata. Desde que feitos com peças grandes e que não possam ser engolidas. Bebês devem brincar com liberdade e segurança por estar sempre em busca do novo. O bebê se desinteressa rápido, assim como aprende o que lhe é apresentado, o que lhe é suficiente para continuar a compreender o mundo. Vou até falar de uma experiência pessoal. Eu comecei a jogar videogame e eu derrubava o Mário no precipício com dois anos de idade. Então eu comecei muito precoce. Na verdade eu comecei num período em que esse livro não recomenda. Então não comecem a jogar com dois anos de idade. Elas começam a apontar uma mudança do comportamento a partir dos quatro anos aos sete anos. O bebê já cresceu e deve estar mais hábil e comportável em relação à sua coordenação motora. E agora o faz de conta exerce uma importante função. Ele brinca de imitar o mundo adulto e de fantasiar, mantém sua atenção por mais tempo em algum objeto ou em alguma atividade. E suas habilidades de coordenação dos olhos e das mãos podem agora serem muito mais bem estimuladas. É sempre uma boa ideia utilizar brinquedos que estimulem a movimentação corporal para que o bebê continue se aperfeiçoando no conhecimento de si e do mundo, agora com regras que ele entende melhor ou sobre as quais ele consegue pensar. São indicadas bolas para pegar ou chutar que possam oferecer experiências ao ar livre, caixas de papelão nas quais ele possa entrar e brincadeiras de dirigir ou capas de tecido que permitam voar. São sempre adequados também quebra-cabeça simples. Aí já está começando a entrar, não é bem o videogame, mas tipo board games. Quebra-cabeça simples, peças grandes sempre, brinquedos de montar e desmontar. É a época do... não do Lego, porque o Lego tem peça muito pequena, mas do Playmobil, né? Brinquedos musicais como pianos, pandeiros e tambores e instrumentos de som no geral, fantasias, bonecas, carrinhos e panelinhas. Não há limites para que a caixa de papelão possa se tornar. Essa exploração mais ativa e autônoma do universo inclui sempre, com segurança, móveis de escada, aparelhos e utensílios domésticos, panelas, fantasias, bonecas e carrinhos, tintas, papéis, lápis de cor. Além disso, desenhar ou rabiscar em diferentes papéis, textura e forma, em diferentes posições. Pregados às paredes, no chão, soltos ou fixos, pode ser muito divertido. Celulares e tablets são fonte de curiosidade e imitação. Cuide com a atenção de seu próprio uso e do momento em que ache correto oferecer a curiosidade às crianças. Ou seja, pode usar, mas o pai tem que estar sempre presente, gente. Eu estou falando aqui porque tem muita gente que me acompanha da política e que é um público às vezes mais velho e que já tem filho jovem ou adulto ou tem filho bebê. Eu quero que vocês peguem esse vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês e espalhem para o máximo de pais para eles terem a orientação correta de como direcionar o consumo dos vídeos dos seus filhos. Quem me estimulou a gravar esse vídeo foi a minha seguidora lá da Folha Democrata e aqui do Drops de Jogos também, a Marli Carrara, que pediu para fazer mais conteúdos a respeito desse tipo de informação. As crianças pedem para utilizar esses aparelhos, às vezes estimuladas por irmãos ou irmãs mais velhos. Nesse caso, a sua playlist musical pode se tornar um bom jogo de música, dança, movimento e espaço. De forma mais direcionada, existem alguns jogos digitais animados destinados a discriminar cores, formas, sons como jogos que imitam instrumentos musicais. Esses dispositivos podem ser utilizados com tempo regrado. É pouco tempo, tá, gente? Sob supervisão e em forma de brincadeira. Não pode ter excesso de custo. É aquela época da galinha pintadinha. É esse tipo de consumo que é dito aqui pelas autoras. Outros jogos e aplicativos interativos frequentemente utilizados são os de Corrida Infinita, como Subway Surfers, Simulação Toca Hair Saloon, que permite o jogador criar cortes de cabelo no personagem, Cozinha, Cooking Mama é um clássico. Talking Tom, Angela, Game Books, livros que misturam histórias de jogos, também podem ser propostos desde que por pouco tempo. Alguns jogos e consoles sugerem movimentação permitindo interação familiar, como é o caso de Just Dance. Também existem jogos que têm foco na criação e na criatividade, como o Nintendo Labo, clássico aí, que possui periféricos de papelão pré-recortados para montagem e pintura com canetinhas, estimulando interação com os pais e com outras crianças. É importante lembrar que nenhum e-book substitui a voz humana e familiar, ou seja, falem com seus filhos, não é recomendado que as crianças façam isso da sua única atividade, devendo alterná-las com outros brinquedos e brincadeiras, o universo de possibilidades interativas virtuais não deve se sobrepor ao real, viva o brincar livre. Aí a gente entra numa idade já de maior formação, em que as crianças podem ter uma interação maior com esses objetos digitais. Crianças de 7 a 10 anos. A partir dos 7 anos, jogos com regras que estimulem raciocínio e socialização são recomendáveis. Brinquedos e brincadeiras que envolvam atividades físicas são sempre bem-vindos. Bicicletas, patins e patinetes passam a ser atrativos. Jogos de equipe divertidos e estimulantes como pega-pega, pique-bandeira e queimada colaboram para o aprendizado de normas sociais. Jogos de tabuleiro e de memorização, dominós e quebra-cabeças, assim como argila, massinha, lápis de cor e tinta continuam em alta, experimentos químicos e saborosos na cozinha com supervisão de um adulto, pelo amor de Deus, não vai fazer a criança fazer experimentação e pode se intoxicar. Ou kits de pequenos cientistas fazem sucesso com as crianças. Bonecos e bonecas que estejam vestidos de alguma profissão ou que estejam na moda devido a algum fator, por serem de um desenho animado muito visto, por exemplo, passam a ser de interesse e alimentam fantasias das mais elaboradas em jogos compartilhados. A partir dos sete anos, celulares pessoais, videogames, tablets e computadores passam a ser mais acessíveis e até mais desejados pelas crianças. Em todo caso, elas se encontram motoramente melhor habilitadas para manipulação desses dispositivos, jogos de construção como Minecraft e Terraria. Só fica de olho com quem está falando com seu filho se forem jogos online, que incluem raciocínio e um grau de exploração por parte do jogador, podem dar conta dos interesses iniciais, jogos nos quais podem fazer construções como zoológicos, parques temáticos, versões digitais de jogos de Lego ou jogos de plataforma, que incluem andar em labirintos recolhendo tesouros ou evitar perigos e superar obstáculos, como a maioria dos jogos da franquia Mario são frequentes. Joguei muito Mario nessa idade. Na verdade, eu joguei mais novo, quando não era recomendável, mas assim, você pode jogar assim. E, na verdade, o ideal é que o seu filho não tenha interação diretamente com a comunidade online, tá, gente? Temos que tomar cuidado, inclusive, com o consumo, ao mesmo tempo que você tem que ter uma preocupação com o consumo de games, você tem que ter uma preocupação com o consumo de internet das crianças. Tá gostando desse conteúdo? Deixa um like aqui embaixo, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para o máximo de pessoas acompanharem e vamos valorizar o trabalho da Ivelize, da Alma Ludens, que é o grupo de pesquisas dela, e vamos entender aqui direitinho o que está acontecendo. É comum o interesse das crianças em jogos competitivos, tais como Clash of Clans, jogos de esporte como FIFA, FIFA não existe mais, agora é FC, né? PES, que virou o eFootball, e o Rocket League. Esses jogos especificamente possuem classificações indicativas, as quais sempre devem ser consultadas. Além disso, algumas animações e séries animadas utilizam seus personagens para jogos, tais como Free Fall de Frozen, jogos de juntar três peças, ou jogo de defesa de torre, como o de Gravity Falls. Não é demais lembrar que os pais são os responsáveis pelo controle de conteúdo e o tempo de uso dos instrumentos e jogos. São eles que devem supervisionar o conteúdo do que ofertam, estabelecer regras e limites bem claros sobre o lugar de uso, os dias, a frequência, o tempo da sessão do jogo. Os jogos devem coexistir com brincadeiras ao ar livre, com amigos e escola, e com o convívio familiar. Vamos continuar lendo, que está bem interessante, gente. Crianças a partir de 11 anos. Nesse período, as crianças desenvolvem habilidades específicas e sua atenção se volta para certos passatempos e ocupações. Modelos em escala, jogos de mágica, kits de elaboração e construção e quebra-cabeças mais elaborados, a convivência social passa a ser um ponto mais importante, assim como a aceitação dos colegas e a interação com eles. Os jogos de equipe, de tabuleiros e digitais, desempenham papéis de estimular a convivência social, bem como introduzir, aprimorar ou modificar as regras sociais de cada grupo em que participam para a criação de respeito mútuo e reconhecimento de limites individuais. As preferências desse período incluem jogos de estratégia e que exigem um pouco mais dos jogadores em questão de desafios motores ou cognitivos. Jogos que envolvem alguma ciência, raciocínio lógico e possibilidade de abstração, elementos a desvendar, percursos, imaginação e histórias também são recomendados. Então, essa é a parte que a galera começa a jogar o quê? RPG, né, gente? RPG é uma coisa bem interessante para você, para as crianças passarem a acompanhar nessa idade. No meio digital, fazem sucesso jogos de emulação e interação musical em que devem tocar instrumentos ou dançar como Guitar Hero ou Just Dance ou ainda jogos que buscam emular veículos da vida real como Need for Speed, entre outros. Os sim games como SimCity e Roller Coaster Tycoon Touch que permitem construções e emulam ambientes reais, despertam bastante interesse. É também comum que surja o interesse por jogos de fantasia e jogos multiplayer ou outros como RPGs e MOBAs. Jogos de fantasia não é aquela pataquada de jogo de aposta, tá, gente? É Final Fantasy, The Legend of Zelda, é esse tipo de game que passa a ganhar nesse período de formação. Após os 12 anos, os interesses dos adolescentes se aproximam mais aos dos adultos. É quando os jogos digitais costumam se tornar mais atraentes do que nunca, especialmente pela participação do celular e da internet na vida deles, somado ao desejo por aceitação e pelo desenvolvimento de laços com outros adolescentes. Quando eu tinha 10 anos, era a época que eu comecei a jogar Pokémon pra Game Boy, porque eu tive um save de 700 horas e eu joguei o primeiro Metal Gear Solid. Então faz muito sentido essa avaliação de psicólogas, de profissionais de psicologia e de acadêmicas que estão pesquisando o setor de games. O computador e suas possibilidades, interações, sites, zonas desconhecidas adquirem uma importância maior entre os seus interesses pessoais que apenas jogar videogame. Não é de se estranhar que neste momento surja também o interesse por jogos politicamente corretos, conteúdo violento e de complexidade maior. Exemplos desse tipo de conteúdo seriam jogos de tiro, de terror, entre outros. Joguei muito Resident Evil aos 10 anos também. Crescer continua sendo sinônimo de experimentar. A qualidade da supervisão cuidadora ou parental deve envolver mais e mais o diálogo com o intuito de conhecer para prevenir, conversar para entrar em acordos e expandir de maneira otimizada a direção desse crescimento. Ou seja, não é pra liberar geral, mas é pra você conversar com o seu pimpolho pra ele ter de fato uma boa orientação, uma boa supervisão de tudo que ele faz no ambiente digital. Adolescentes, jovens de perfil introvertidos e extrovertidos experimentam esses jogos. Para os mais introvertidos, a vivência de um mundo perfeito, de estresse controlado, onde é possível encontrar amigos que têm os mesmos gostos e perfis pode ser extremamente prazerosa. Eu experimentei as duas coisas, foi engraçado isso na minha adolescência, porque eu realmente reunia com meus amigos pra jogar os jogos multiplayer e ao mesmo tempo a minha adolescência foi a grande época dos jogos single player, aquela coisa de eu me mergulhar na lore do jogo, foi aí também que eu acabei decidindo virar jornalista de games, aos poucos, primeiro eu queria estudar letras na USP, depois fui fazer jornalismo na Casper e aí aos poucos eu fui me encaminhando pra isso, mas era por uma paixão que eu tinha também jogando videogame. Jogos de dança e música podem ser bastante interativos, aliás, jogos de dança e música vocês percebem essas simulações ao longo da formação daquele ser humaninho você pode tacar que é bem interessante. Podem ser bastante interativos reunindo amigos e familiares ao som de músicas, jogos que auxiliam na experimentação da identidade permitindo que os adolescentes desempenhem diversos papéis importantes para definirem quem serão no futuro. O monitoramento parental eficaz sobre o comportamento dos adolescentes exige o equilíbrio entre dar liberdade de mais e ser intrusivo à vida deles. Depende também do quanto jovens deixam seus pais responsáveis saberem sobre as suas atitudes, suas rotinas e seus comportamentos fora do lar. Sabe-se também que às vezes a predisposição do adolescente em violar as regras familiares advém da pressão ou da cumplicidade dos seus pares, amigos ou colegas ou da sua própria necessidade de obtenção de aprovação nos grupos de afinidades daqueles que fazem coisas juntos. Outro lado da mesma moeda os grupos de pares virtuais ou reais são fontes de afeto, acolhimento, compreensão e orientação moral. Nesse sentido, os programas escolares que estimulam as habilidades sociais e o controle emocional para todos os adolescentes e que não apenas aqueles que se encontram vulneráveis ou em risco devem ser considerados como preventivos e promotores de saúde. Vale lembrar que os bons relacionamentos promovem um bom ajustamento e que por sua vez promovem boas amizades. Deve-se também considerar a eficácia coletiva, ou seja, a força das conexões sociais dentro de uma comunidade e o grau com que os moradores monitoram ou supervisionam os filhos dos outros como fator preventivo e promotor da saúde, saúde mental também, o que desestimularia comportamentos de risco ou antissociais. Seria importante considerar solidariamente os amigos dos filhos como seus filhos bem como conversar, explicar e dar as regras. A comunidade ou um olhar comunitário pode ser tão importante no seu apoio quanto o da família. bem interessante esse capítulo aqui do livro. Lembrando, o livro é disponibilizado de graça. É muito importante a gente ter essas instruções para as pessoas entenderem como os videogames podem ser uma coisa muito positiva na vida das crianças e dos jovens. A gente está explicando tudo isso, a gente está explicando a importância da moderação porque os jovens devem ter contato com games. Games são um excelente recurso como qualquer outro brinquedo e não só como brinquedo, como consumo de cultura. Game é tão importante quanto livro, quanto cinema, quanto qualquer outra forma de mídia. É um tipo de interação que você pode ter e esse estudo importante organizado pela Evelisse com vários pesquisadores, ele prossegue quando nós temos aqui esse capítulo 4. Quanto tempo, onde e em que situações jogar? A Importância da Mediação Ativa capítulo aqui da Marta Tereza Maria Tereza de Alencar Lima. Aí prossegue aqui o livro. Assim como todas as mídias de entretenimento como a televisão, os jogos precisam ser regulamentados pelas famílias e regulamentados pela sociedade também. Por isso a importância de um marco legal dos videogames e um marco legal dos videogames que leva em consideração a saúde das crianças. Isso é muito relevante. Assim como todas as mídias de entretenimento como a televisão, os jogos devem ser regulamentados pelas famílias. Quando bem utilizado, eles promovem habilidades e atitudes positivas frente ao mundo. Quando mal utilizados, eles estimulam o sedentarismo, a dependência e a dificuldade de socializar. E essa dificuldade de socializar é o que gera, por exemplo, não diretamente, mas aqueles ataques nas escolas. São crianças, são jovens que são antissociais e, portanto, passam a desenvolver o comportamento violento. Acompanhar e monitorar esse uso faz-se necessário, assim como estar ciente de que regras propostas serão testadas nos seus limites físicos e digitais e que é importante saber mais ou aprender constantemente para monitorar. A tarefa de educar quanto à melhor forma de uso dos jogos pertence prioritariamente aos pais e responsáveis e não à escola, o monitoramento eficiente, ou seja, a regulação do tempo dos jogos, a discriminação de conteúdo que permita assegurar que a exposição dos jogos tenham mais efeitos positivos que negativos, a demanda ou observação atenta dos filhos e ou depende da divulgação de informação por parte deles. Portanto, a atenção e um clima afetuoso e responsivo por parte da família, dos pais e cuidadores são fatores de proteção quanto ao mau uso dos jogos. Existe uma estreita relação entre afeto, intimidade e partilha das informações, assim como a expectativa e da comunicação entre pais e cuidadores e os filhos. As mudanças na forma como a criança ou adolescente usa e gasta o seu tempo jogando ou ainda as mudanças no tipo de conteúdo dos jogos violentos, por exemplo, podem ser consideradas por ele como sendo de ordem pessoal e, portanto, menos sujeitas a revelações espontâneas ou simplesmente não compartilhadas com pais e cuidadores. Estes, por sua vez, podem ser surpreendidos por não terem sido informados, outras vezes creditam à escola a função de informar e esclarecer sobre o bom uso das mídias do entretenimento, considerando não estarem aptos a esse papel. entretanto, é essencial buscar ativamente conhecer e interessar-se por esse aspecto da vida dos filhos, encorajando-os a falar abertamente sobre suas rotinas e seus interesses e não apenas com a finalidade de controle, mas também por intimidade e apoio. nada melhor do que quando você está formando um ser vivo, um cidadão para o mundo, você querer ter intimidade, empatia com essa pessoa que você está formando, não meramente controlar. O controle é o último recurso que os educadores e os pais devem utilizar nessa questão. É imprescindível exercer um papel protetor e ativo através dos diálogos e discussão com as crianças e os adolescentes e não esperar que apenas a escola seja mediadora. A escola não é pai nem mãe, a escola não tem esse dever. Quando se trata de mediar o comportamento dos filhos frente aos jogos também é fundamental insistir em regras, normas e valores importantes para a família e ao mesmo tempo buscar decisões de interação mantendo a disposição de ouvir, explicar e negociar. É desafiador manter a firmeza sobre o que é valoroso e saudável sem dominar a experiência do uso ou retirar o amor por controle. É tênue a linha entre dar suficiente à independência aos filhos e protegê-los de julgamentos decorrentes da imaturidade, mas é indispensável manter o espaço pessoal de cada um na família através de conversas, acordos e renegociações constantes. A mediação ativa se caracteriza como instruir, informar e criticar, aprovar ou desaprovar o conteúdo ou as atividades, estabelecer acordos para o uso enquanto a criança ou adolescente ainda está utilizando a mídia. A mediação restritiva se dá pelo uso de regras explícitas para a utilização, quando, quanto, tempo, local e conteúdo sem necessariamente oferecer, uma explicação abrir-se para uma conversa. O uso acompanhado também é uma forma de mediação que implica em estar presente na atividade sem conversa ou orientação. No cotidiano, essas formas de mediar são as mais utilizadas por pais e cuidadores e se alternam ou rodiziam, mas a que aporta melhores resultados é a mediação ativa que combina o envolvimento com sessão de autonomia e tomada de decisão e interação positiva. Muita intromissão ou excesso de autonomia são condutas de pouca ajuda. Outro desafio que os adultos devem enfrentar ao educar o comportamento dos seus filhos é o questionamento do próprio comportamento. O que se é ou se mostra para o seu filho e quando o assunto é alívio de estresse, rotina e ambiente familiar. A consistência ou coesão entre o próprio comportamento e o que é solicitado aos filhos é essencial para bons resultados no controle do uso dos games. Também é importante saber que por vezes o mau uso dos games se deve a fortes sentimentos de pertencimento e conexão apenas experimentados nos jogos acompanhados ao alívio do estresse que esses podem trazer bem como ao alto grau de sensações multitelas ou multitarefas podem proficiar. Entretanto, são sinais de alerta relacionados ao jogar problemático que denunciam mau uso, mudanças de humor por exemplo, a criança só fica feliz quando joga, perda de sono devido aos jogos, interesse diminuído em outras atividades, mentir sobre o tempo de jogo e se recusar a parar de jogar quando solicitado. São múltiplos os fatores que podem levar a esses comportamentos, sinalizadores de risco, consequentemente, é difícil a sua prevenção. e aí tem algumas recomendações aqui do próprio grupo da Homo Ludens, ouça com atenção quando seus filhos compartilham informações sobre o universo dos jogos. Isso aqui é uma coisa muito importante, quando eu falo que os games são uma mídia importante, que as pessoas mais velhas muitas vezes subestimam, nós temos um grupo acadêmico ligado à PUC de São Paulo que está dizendo ouçam quando seus filhos falam o negócio que você acha que é besteirinha lá do videogame, isso tem a ver com a experiência real dessas pessoas. Do mesmo jeito que você, pessoa mais velha, tem uma experiência profunda com música, essa pessoa está tendo experiência assim com os games. Estabeleça regras e combinados de horários, jogos online não tem pause, não tem pausa. Dependendo do jogo é mais fácil estabelecer limite por partidas e objetivos do que por horários fixos. Então, fixa um limite. Para terminar, seis, seis e dez no máximo. Procure entender que eles têm dinâmica dos campeonatos, seus dias e horários e como deve ser a dedicação a eles e faça combinados que não atrapalhem as rotinas familiares. Verifique o uso que você mesmo faz das mídias. Se você não desgruda do celular e faz tudo com o olho na tela, vai ser muito mais difícil impor regras para os seus filhos. Em muitos casos, convém explicar que o uso que os pais fazem do computador e celular se refere a trabalho, e não há momentos continuados de lazer. Jogue junto com seu filho, foi uma coisa que fez muita diferença para mim, meu pai jogou muito comigo, mesmo que você não tenha habilidade ou que ele diga que você é ruim. Minha mãe também jogou muito comigo, essa é a verdade. Nesse caso, peça o auxílio dele. Caso você não tenha essa habilidade, assista o seu filho jogar, ao assistir, os pais podem se interessar e com isso superar ou não a falta de habilidade. É importante acompanhar a atividade dos jogos, mas isso não precisa ser feito de forma pressionadora, você não precisa virar o engraçadão do seu filho, tá gente? Procure inteirar-se do conteúdo, tendo em mente que jogar é uma atividade prazerosa e que perde a graça quando feita sob pressão. A criança pode e deve ter momentos de jogo desacompanhado. certifique-se de oferecer outras atividades para que seus filhos fora do mundo digital como contato com a natureza. Quais são os espaços disponíveis onde você mora? Parques, praças, praias, lagos e fazendas, assistir ao pôr do sol da janela de um apartamento, contemplar o entorno em busca de aves e pássaros são atividades que podem trazer essa sensação de interação com o meio ambiente. Só permita que videogames sejam jogados depois que a lição de casa e as tarefas tenham sido realizadas. Para crianças menores é possível usar um alarme que indique a elas que o tempo acabou. Os jogos podem nos fazer perder a noção de tempo do relógio, sendo que o jogador pensa que ficou menos tempo no jogo do que de facto ele ficou. Converse sobre o universo dos jogos escolhidos ou sobre outros jogadores ou sobre o tipo de estratégia que eles desenvolvem. Incentive o uso de jogos educativos ou que utilizem imaginação e a criação. Há muito conteúdo disponível no YouTube e na Twitch caso você queira se interar do melhor conteúdo do jogo antes de conversar com o seu filho. O uso acompanhado é um ponto importante que não deve ser confundido com uma ação tutelada que interfere ou pode interferir no desenvolvimento para a vida. Essa vivência compartilhada no jogo ajuda a reforçar vínculos de confiança, meus queridos e minhas queridas. Se essa live um pouco mais incomum sem mostrar tantos vídeos conversando com vocês que são pais que são pessoas de outras gerações que muitas vezes não tem interação com games prestigiem esse livro organizado pela doutora Ivelize Fortin que é bem interessante da Homo Ludens. Queridos e queridas muito obrigado pela presença de todos vocês obrigado pelo carinho de vocês obrigado por tudo que vocês fazem por mim aqui nas redes muito obrigado a todo mundo que pede conteúdos aqui no canal do Drops de Jogos e a gente vai continuar desenvolvendo esses conteúdos com o máximo de capricho que for possível muito obrigado pela presença de todos vocês vida longa e próspera gente cuidem-se cuidem dos seus até mais tchau tchau